Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira. Olha a gente amanhecendo no sertão, bem cedinho, ainda está escuro. A TV Vaqueira já está na rua trabalhando para fazer matéria, trazer vídeos aí para todos vocês. Estamos aqui na Vila de Negreiros, bem no pé da serra, a serra fica ali, pé da serra de Negreiros e também na região da barragem de Negreiros. Então a gente está aqui, esse horário, madrugamos para trazer informações para todos vocês. Vamos buscar informações sobre a transposição do rio São Francisco. Aqui perto tem um canteiro de obra, daqui uns 2, 3 quilômetros. Nós vamos até lá ver aí se a gente consegue informações para todos vocês que acompanham Cabo Joás TV Vaqueira. Então gente, aquele abraço, vamos embora que está começando mais um dia de luta no sertão. Tchau gente, um abraço. Tchau.